Quando falamos sobre fibromiogia, ele fez o maior sucesso no nosso canal no YouTube, Dr. João Elias. E hoje ele volta e nós vamos falar sobre artrite. Artrite associada à psoríase. Você sabe o que é? Com mais de 100 mil acessos no canal no YouTube, isso mesmo. E o assunto foi sobre fibromiogia. E a pedido de vocês, nós retornamos aqui no consultório do Dr. João Elias. E hoje nós vamos falar de artrite associada à psoríase. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui novamente, né? O senhor está famoso agora no YouTube, né? Não exagere. Está famoso e as pessoas fazendo muitas perguntas. E gostariam que o senhor esclarecesse algumas dúvidas. E uma delas foi sobre a artrite. Vamos falar um pouquinho a respeito? Artrite psoriásica, né? Isso. Então, se você falar de artrite psoriásica, você tem que falar antes de um pouquinho só de psoríase. Que é uma doença cutânea, uma doença de pele, bem grave. Não é daquelas doenças que passam assim, imperceptível. É visível? Bem visível na maioria das vezes. Às vezes, ela consegue se esconder. Até do médico, sabe? Mas a grande maioria das vezes, quem tem psoríase não passa desapercebido. É uma lesão vermelha, mais elevada, geralmente em superfície tensora, assim, joelhos, cotovelos, mas pode pegar tronco também, às vezes muito extensas. E ela tem uma característica de, ela é descamativa. Mas a psoríase, ela vem antes ou ela vem depois da artrite? Ou elas estão andando aí de mãos dadas? Boa pergunta. Olha só. A maioria das vezes, a lesão cutânea, a lesão de pele, a doença de pele, precede. Vem antes, né? Vem antes. Talvez 75, 80% das vezes, a psoríase vem antes da artrite. 10% das vezes são concomitantes, de mão dadas, como você falou. E um pouco mais, a artrite vem antes. Quando a artrite vem antes, é difícil fazer o diagnóstico, porque você procura e não acha a psoríase. Você acha, olha, pode ser a artrite psoriásica, mas ainda não dá para eu fechar o diagnóstico. Vamos ver como é que isso vai evoluir. E às vezes, a psoríase já está presente, mas como eu te falei, está escondida. Coro cabeludo, só no umbigo, só nas unhas. Coro cabeludo é difícil. Olha, o cabelo esconde. E às vezes, por incrível que pareça, em genitais. E o paciente, ele não associa esta lesão com a dor articular, com a artrite que ele está tendo. Então, isso é um trabalho do médico, procurar a psoríase naquelas que são escondidas. Aquelas que são fáceis de ver, é tranquilo. Você faz o diagnóstico, olha, tem artrite, tem psoríase, então você tem artrite psoriásica. isso é um diagnóstico, um exame clínico. Exame clínico. Não existe exame de laboratório que eu vá fazer e que vá me trazer esse diagnóstico. Existe. Exame clínico. Um exame específico para dizer assim, isto aqui é artrite psoriásica, e não é artrite reumatóide, por exemplo, não é uma outra artrite qualquer. Não, não tem. Exame clínico. Primeiro, a psoríase, tem um sinal que é legal comentar. Então, na lesão de pele, como eu falei que ela é de escamativa, lembra? Sim. Se você pegar uma espátula e ficar raspando, vai cair naquelas escamas e a gente chama isso o sinal da vela. Como se você pegasse uma vela e ficasse raspando a vela e saia aquelas casquinhas. Continuando a raspança, vão aparecer uns pontos vermelhos de sangue, e a gente chama isso de orvalho sangrante. Orvalho sangrante. Esse sinal da pele, da vela, mais orvalho sangrante, dá diagnóstico de psoríase. Psoríase. E como é que olha a artrite? Boa pergunta também, porque a artrite psoriásica, ela pode se apresentar de cinco formas, assim, sabe, diferentes. A forma mais comum de apresentação, a gente chama de oligosintomática, ou oligoartrite, desculpa, oligoartrite. Seriam poucas artrites acometidas e assimétricas. Sabe, imagina um dedo na mão de esquerda ou três na mão direita. Mas como assim, os dedos ficam tortos? Ficam inchados, as articulações inchadas, vermelhos, quentes. O dedo, às vezes, adquire uma situação de inflamação como um todo, não só articular, mas todo o dedo fica gordinho, porque inflama não só a articulação, mas a parte entre as articulações. Então, fica um dedo grossão, parecendo uma salsicha, bem dolorosa. Uma delas é essa, de poucas articulações acometidas, até quatro articulações, a gente chama de oligoartrite. Tem a poliartrite, isso mais articulações acometidas, esta lembra muito a artrite reumatóide. Esta, quando não tem a psoríase diagnosticada, fica difícil diferenciar da artrite reumatóide, porque ela costuma pegar as mesmas juntas que a artrite reumatóide acomete. Entendeu? Tem uma forma que é só axial, que é só na coluna, e tem mais uma forma mais agressiva, que vai bem grave, graças a Deus, a mais rara, que é a que vai tendo reabsorção de falange, sabe? Você vai perdendo osso distal. E esses casos, eles têm cura? É um bom controle. Bom controle. Foi bom tudo me fazer essa pergunta, porque até relativamente pouco tempo atrás, você chegava num dermatologista mesmo, num especialista, com psoríase, e era comum ele falar assim, olha, você vai ter que conviver com isso, porque não tem cura absoluta, temos alguns tratamentos tópicos e tudo, mas que não são aquelas coisas, porque por incrível que pareça, como toda doença autoimune, e é uma doença autoimune, tem a ver com emocional, envolvimento emocional, traumas físicos, traumas emocionais, situações ambientais, além da genética, né, como causa, e não tinha muito o que fazer para essas doenças realmente. De uns anos para cá, com o advento dos biológicos, terapia imunobiológica, uns 18 anos para cá, por aí, mudou o cenário, tanto da psoríase, quanto da artrite psoriásica, então hoje você tem drogas extremamente efetivas para as duas situações, sabe, tem pacientes que entra aqui no consultório e fala, ah, Jô, estou indo à praia, porque agora não tenho mais vergonha de ir à praia, sabe, porque é uma doença que pode dar estigma. Quando as lesões são muito extensas, realmente as pessoas olham de uma forma... Será que é contagioso? Exatamente. E não é contagioso? Absolutamente não. Psoríase não é contagioso, a artrite psoriásica não é contagiosa. Doutor, para quem tem, então, artrite, é melhor o frio ou o calor? Tanto o frio quanto o calor, os dois extremos podem ter uma ação interessante. Você responder, paciência responder, melhora o frio ou melhora o calor é muito individual. Muitas vezes eu peço, olha, experimente o frio, faça compressa fria nessa tua artrite e ele pode melhorar. Mas o contrário pode acontecer, você falou, você pediu para o calor gelo, acabou com a minha artrite, piorou muito, fala, não, então faça o quente. Faça o quente. Faça o quente e aí ele pode responder. O exercício físico ajuda? Muito. O exercício físico ajuda muito. A artrite psoriásica e psorias, muitas vezes, é uma doença que se associa à obesidade, a problemas lipídicos, com colesterol, triglicérides, sabe? Cardiopatia, hipertensão, diabetes. Então, sempre quando entra uma pessoa com artrite psoriásica no consultório, eu já penso no coraçãozinho dele, já penso, sabe, nos lípides, no colesterol, já penso em dosar tudo isso, porque realmente é uma associação grande. Exercício fundamental, exercício de baixo impacto de preferência, então hidroginástica é legal, caminhada é legal, mas que seja... Regular. Regular, né? Um dia caminha, outro dia não. Falar, mas a tarde está doendo e tal, estou com artrite em atividade, posso fazer exercício? Pode? Pode. Pode, sabe? Deve. Tem que fazer, sabe? Quando nós veiculamos ali a matéria sobre a fibromiogia, teve uma pessoa que nos perguntou sobre artrite sinovial. Vamos responder a pergunta, então, para essa pessoa? Vamos, vamos responder. Então, artrite, quando eu falo em artrite, eu estou pensando em uma inflamação da sinóvia também. O que é a sinóvia? É uma estrutura, uma membrana que recobre a articulação por dentro e que produz o líquido sinovial, que é o que dá a lubrificação articular. Quando eu falo em artrite sinovial, esse termo não, não, isso não existe. Existe sinovite decorrente da artrite, né? Mas uma artrite que pega só sinóvia, assim, não tem como. Mas quando está tratando a artrite, consequentemente, já está... Está tratando a sinovite. Quais são os profissionais médicos, então, mais indicados para tratamento da psoríase e da artrite? É uma doença que pode ser tratada com multidisciplinar, né? Especialmente o reumatologista e o dermatologista. Às vezes, a gente precisa de um oftalmologista, porque a artrite psoriásica também pode dar uma inflamação nos olhos, assim como a artrite reumatóide. Novidade. Mais raramente um gastroenterologista pode entrar na jogada. Mesmo? Por que um gastro? Porque a artrite psoriásica, as esponiloartrites estão associadas muitas vezes à doença inflamatória intestinal. Então, quem tem artrite psoriásica, por exemplo, tem quatro vezes mais chances de desenvolver doença de Crohn, de reto colite e até qualquer outra inflamação intestinal inespecífica. Doutor, para finalizar, então, lembrei-te aquele que as pessoas podem colocar assim na porta da geladeira e não esquecer jamais o que elas têm que fazer no dia a dia para conviver então com a artrite. A psoriás melhora muito no sol, níveis de vitamina D adequados, adequação do peso, não sobrecarregar as suas articulações, especialmente as inflamadas, esforços físicos desnecessários também não é uma coisa muito interessante. Lembrar das comorbidades, isso é importantíssimo. Então, tratar a hipertensão, tratar a obesidade, tratar eventualmente um diabetes bem tratado, tomar os remedinhos direitinho. E não esquecer de fazer uma consulta ao reumatologista, então, de quanto em quanto tempo, doutor? Olha, numa fase inicial de diagnóstico, a gente gosta de ver ali cada dois meses, depois você pode ir passando isso um tempo maior, né? Cada dois, três meses está de bom tamanho. A medicina avançou bastante e está trazendo uma qualidade de vida com certeza muito melhor para as pessoas que têm não só artritis, mas as fibromialgias, enfim, que a gente já falou aqui com o doutor. E se você gostou da matéria, se você quiser fazer algum comentário, pode fazer que com certeza a gente vai responder lá no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, doutor. Adorei, adorei retornar aqui. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham gostado também. Tchau, 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 tchau. Tchau.